Opa, e aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês o unboxing. E hoje chegou aqui para mim o suporte articulado aqui da Zinnia, o Nimbus 100, que eu vou colocar ele no monitor aqui, aquele que eu fiz o unboxing para vocês recentemente, que é um 4K de 144 Hz. Ele já tem o suporte dele que eu mostrei no vídeo, que é muito bom, né? Ele sobe, desce, consegue ter umas inclinações, tudo certo, mas resolvi pegar esse suporte aqui também para ter uma articulação bem melhor aqui, para poder organizar melhor ali os cabos, né? Então vamos fazer aqui um unboxing. Tem um like aqui embaixo, eu só tirei o like para ficar mais fácil. da gente fazer isso, né? Vamos ver o que que vem aqui, né? Aqui já é ele, né? Deixa eu ver aqui, ó. O que que é isso aqui? Ah, aqui é a base, né? O suporte dele que vai na mesa, se eu não me engano. Vamos deixar aqui de lado. Vamos tirar aqui ele. Tem alguma coisa aqui? Não. Vamos tirar aqui, ó. Aqui tá ele. Nossa, ele é bem pesado até. Espera aí, vamos pular isso aqui, ó. Tem uns parafusos que veio aqui, vamos deixar ali. Mais uns parafusos aqui de fixação, ele, né? Outro suporte, outra fixação. Tem aqui, ah, aqui já tem deve ser, ah, aqui é o suporte que vai no monitor, que vai atrás do monitor para depois ir nele para você ter toda a articulação, tudo certo nela, né? O que que é isso aqui? Isso aqui é um pequeno manual, né? Vamos deixar aqui, deixa eu pôr a caixa aqui de lado. E vamos fazer aqui o unboxing dele. Deixa eu ver, ele já vem aberto aqui, né? Só tirar ele aqui do plástico. E aqui está ele, o suporte, o Nimbus 100. Olha, bem bonito até. Bem bonito, Nimbus 100. Vamos tirar aqui esse enforca-gato, né? Espera aí, deixa eu... Tirei aqui o suporte, ele já... O enforca-gato, a hora que eu tirei, ele já abriu até caiu. O ajudante caiu lá, né? Mas não tem problema não. Deixa eu ver essa base. Eu vou olhar certinho o manual para ver como que eu instala ele. Mas esse aqui são as peças que veio, né? Tem esse suportezinho aqui. Aqui, ó. Está fazendo os avisos, tudo certo. Vamos ver. Tem um suporte, eu vou instalar ele aqui certinho. Aí daqui a pouco eu volto com vocês, se não ele é instalado ali no monitor. Então, pessoal, foi assim que acabou ficando o suporte, né? Eu acabei, ó, colocando a base dele naquele canto, porque assim eu tenho bastante movimentação aqui da tela. Eu posso girar ela para esse lado, para esse outro lado. Trazer ela mais para frente, caso eu quiser. Afastar ela um pouquinho. Se eu quiser deixar o monitor... Epa, acabei até desligando o monitor. Deixar o monitor de lado, sobre um pouquinho. Também posso. Aqui, ó. Só entirei ele um pouquinho. Deixa eu ligar ele, de novo, para vocês verem. Aí, ó. Com esse suporte articulado, você tem bastante mobilidade com o monitor. Ou seja, não vai te atrapalhar. Você pode deixar... Aqui, ó. Como ficou a tela. Se você quiser colocar dois monitor, você pode... Você coloca um mais para cá. Você pode puxar ele um pouquinho mais. Ele vir mais, ó. E esse suporte, ele tem um diferencial. Por quê? A dele ser bem resistente, ó. Ele tem uns passafios aqui, ó. Um aqui. E o outro aqui, ó. Onde você pode colocar os cabos, tanto do monitor, sabe? De força e HDMI. Que aí ele fica um pouco mais organizado. Você volta. Você deixa do jeito que você quiser. Do jeito que você estiver usando no momento. A sua tela, para não te atrapalhar. De ficar melhor ainda no seu suporte. Você pode deixar mais em cima. Subir ela um pouquinho. Baixar um pouquinho. Ah, e ele também tem. Mas você pode deixar para cima. Mais para baixo. Dependendo. Você pode colocar mais assim. E ficar mais deitado assim na cadeira. Por assim dizer. Assim você pode... Provavelmente você não vai usar desse jeito. Porque está bem próximo. Mas se você quiser deixar. Tipo, está mostrando a tela para alguém. Só você virar rapidinho. Levanta um pouco. Pode até... Como eu mostrei para vocês. Pode curvar. Virar. Sem problema nenhum. Não causa nenhum problema. Claro que também você não pode forçar ele virar. Se apoiando na tela, né? Você tem que ir sempre virando. Se apoiando nas bordas do monitor. Você não vai forçar a tela também, né? Aí você ajeita certinho no ângulo que você quer deixar. O ângulo que melhor vai ficar no seu setup. Mas é isso aí, galera. Um vídeo um pouco mais rápido agora. Só mostrando como que foi. Como que ficou no meu setup. Aqui esse suporte, né? Esse braço articulado. É um Zinnia. É um Nimbusen. Ele é uma marca que está sendo feita apenas pela Pichal. Eu acabei comprando no Mercado Livre mais pela loja oficial da Pichal, né? Só eles tem. Então fica aí a dica para quem tiver interesse. Eu recomendo. Antes eu achava tipo uma besteira. Ter isso lá. O suporte ajuda. Claro que o suporte da tela que veio. Que eu fiz o vídeo para vocês era muito bom. Sem problema nenhum. Porém, no próprio vídeo de instalação já deu para ver que aqui eu fiquei bem limitado contra o meu som de bar. Ele ficava bem próximo do meu teclado. Então com esse suporte eu não tenho mais esse problema. O setup fica bem mais limpo. Bem mais organizado. E eu tenho bem mais mobilidade da minha tela. Do jeito que eu quiser deixar ela eu posso sem atrapalhar. Sem ter problema nenhum. Beleza, galera? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like para fortalecer o canal. Se inscreva. Caso ainda não sejam inscritos. E ativa o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.